E olha, a gente já começa destacando porque há poucos dias nós falamos aqui sobre uma tentativa de assalto em uma propriedade rural, onde o bandido, ele acabou sendo baleado, isso aqui em Três Lagoas. Pois é, uma outra propriedade rural, a cerca de 20 quilômetros de Três Lagoas, foi alvo de marginais nesta quarta-feira. Um casal de idosos registraram um boletim de ocorrência na DEPAC, na madrugada desta quinta-feira, após um furto ocorrido na propriedade rural. O Alfredo Neto chega, abrindo o nosso programa e trazendo as informações. Põe na tela do pulseira, vamos lá. Dois idosos, uma senhora de 67 anos e um de 60 anos, procuraram a DEPAC na manhã desta quinta-feira para registrar um boletim de ocorrência por furto. Ambos moram numa fazenda, às margens da BR-158, a mais de 20 quilômetros da cidade. Lá na tarde de ontem, cerca de 50 estacas utilizadas para cerca e uma cavadeira foram furtadas. A idosa de 67 anos, que é proprietária da propriedade rural, e o idoso de 60 anos, que prestava serviço na realização da troca da cerca, buscaram o apoio da polícia, após o material ter sido furtado. A segunda delegacia de polícia civil e a terceira, que fazem investigações na área rural, estão à frente das investigações. O SIG também irá colaborar para tentar identificar os suspeitos de terem praticado furto nessa propriedade rural.